Música Fala pessoal aqui é o Wellington e hoje eu vou estar aqui gravando mais um vídeo para vocês E dessa vez eu estou aqui no jogo do Hotel Transilvânia E bom, dessa vez a gente vai tentar zerar novamente né, mas claro, antes já se inscreve no canal tá, deixa o like show que a gente está chegando a mil inscritos Também me segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo show Bom, vamos lá então, prosseguir aqui nas fases Ó, já matei aqui, beleza Ok, matei aqui, matei aqui Fechou Enfim, depois galera aqui acabar, opa Deu uma travada aqui, quase que eu morro Você tá doido Bom, depois que acabar essa série aqui galera Vai começar a série de Jumanji Ai, tem um negócio ali, eu vou ter que ir lá Ah, meu Deus Ok, vai começar a série de Jumanji né, depois do de Jumanji Vai começar de Catbird né Ah, troca, perdi ali, já era Já era, já era, perdi E depois do de Catbird galera Ou vai começar tudo de novo né, do Minion, Sonic, Dark Hitler Ou vai começar uma de Donkey Kong E assim depois da de Donkey Kong Ah, não, sacanagem isso aqui Não, 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 não Ó, sacanagem isso aqui Era pra eles terem caído na lava E ó, olha onde ele está Não, 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 sacanagem isso aqui Ó, matei Não, vamos lá Boa, matei Nossa senhora O pai é muito ninja aqui galera Você tá doido O pai é ninja demais, vai Vamos prosseguir aqui Beleza Ok Aí depois do Jumanji vai Catbird Depois do Catbird Vai Vai ser Ou Donkey Kong Ou vai Nossa senhora Ou vai começar o O do Minions né Tudo aquelas séries lá de novo né Boa Boa Vou prosseguir aqui Pegar essas mães aqui Ok Fechou Ó, boa Boa, boa, boa Minha série favorita galera De Dessas daqui Da De manhã Tá Pera Ufa Ainda bem que eu não caí na Na lava Minha série Ush Subi aqui pra cima Ué Tá Minha série favorita aqui galera Uma série das séries de manhã É do Sonic Do Minions E deixa eu ver Deixa eu ver Sonic Minions Eu gostei bastante do Dark Hitler Só que era um um né O dois eu não joguei ainda Eu vou jogar Né Eu vou gravar aqui pra vocês E que mais Deixa eu ver Enquanto isso eu vou ir aqui Para a missão 27 Deixa eu ver Acho que é só o Sonic Minions O Dark Hitler 1 O 2 Eu não sei como que é Né E E Deixa eu ver Talvez o Hotel Transilvânia Mas galera O Hotel Transilvânia Ush Só tinha em cima daquele caldeirão Mas já é dentro dele E proporcionará A você Um caminho De grandes Riquezas Mas vai depressa Porque a magia Não durará Para sempre Ok Beleza Ah Tem que pegar todas as moedas Aqui ó Que da hora Beleza Enfim Voltando ao assunto Olha só Que bichinho Filha da mãe Olha Eu levei dano Ah não Não Como que eu levei dano ali Ok né Fazer o que É Até esqueci o que eu tava falando Deixa eu botar esse bichinho aqui Ó Toma Aqui No Na série Eu gosto mais do Minion Do Sonic E do Dark Hidro É o primeiro É isso Vamos lá então Prosseguir E Ah é verdade Eu lembrei Que o O Theo Transylvania Tá saindo aí Depois da série Do Vector Mas tá sendo Uma das últimas séries Que eu tô gravando Entendeu Depois que Terminou o Vector Galera Eu Gravei Jumanji Não Depois que terminou Não né Nem lançou Na hora O dia que tava lançando Ainda Sonic Eu gravei Jumanji Os 10 episódios De Jumanji Catbird Já tava gravado 5 6 episódios Mais ou menos Não lembro direito E aí eu gravei O resto Né E de Vector Também Daí eu já Programei O de Vector Aí eu deixei O Catbird Eu falei Catbird Tá sendo um jogo Complicado Então vou deixar Por último Então Eu nem editei Ele ainda O dia que eu tô gravando Esse vídeo Nem editei Nada E já gravei O de Jumanji De Catbird Faltava gravar Aqui Os 5 episódios De O Teatro Então eu tô gravando Aqui pra vocês Mas Agora que tá saindo Entendeu Então tipo assim Eu tenho muito vídeo Guardado Eita Entendeu Galera Bom Vamos lá então E agora Principalmente Vai ter muito vídeo Guardado Porque Deixa eu ver Acho que eu já posso Falar Aqui vai Ah não Acho que eu não posso Falar não Bom Enfim Vou falar aqui Vai tá chegando Ou já chegou Uma série de Toy Story Então tá adiantando Bastante vídeo Porque vai sair Só Toy Story Até acabar Quando acabar a série Aí volta As outras séries De Free Fire Librar Starz E Minecraft E Minecraft Né Olha só Que pilantragem Véi Nossa Que pilantragem Você tá doido, feio. Ué. Não, vou esperar. Eu vou fazer todo aquele caminho lá antes. Nossa, que pilantragem que eles fizeram ali. Você tá doido. Tá, provavelmente aqui também vai ter. Aqui, ó. Tá, por aqui. Aqui. Aqui, ó. Peguei o checkpoint aqui, ó. Já vim. Ué. É. Não sei, né. É que eu já vim. Ixi, começou os negócios a ficar confuso. Começou a ficar confuso. Desci aqui, beleza. Quase morri ali, ó. Enfim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Não, não é aqui. Aqui eu só dei a volta por baixo. Oxe. Oxe. Ué. Não. Morri de novo. Tá, onde que é? Tá aí, eu venho pra cá. Vem pra cá. Pra eu seguir aqui nesses daqui. Ai, pra cá. Ai, pra cá, meu Deus do céu. Tá, beleza. Ainda bem que eu voltei aqui, né? Pra verificar, né? Ai, ó. Ai, ó. Nossa, ainda bem que eu fui verificar, véi. Cê tá doido. Enfim, não ganhamos as três estrelas, né? Eu fiquei três minutos e cinco na fase, véi. Cê tá doido. Enfim, né? Vamos lá aqui, então, prosseguir. Essa tela de carregamento demora muito, hein? É... Como que é o nome da empresa? Não sei, né? Enfim, tem que melhorar essa tela de carregamento aqui, hein? Tá demorando. Ok, no próximo episódio, eu acho que nós chegamos no 30, né? Então, fiquem atentos, tá? Mas, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, eu fui, fui. Tchau, tchau.